Ah, professor, não vai fazer revisão? Não consigo, gente. Na verdade, vocês sabem que eu não sou muito de fazer revisão, né? Esse mês passado foi um caso um pouco aleatório. Eu vou aproveitar essa última aula para fazer os dois últimos conceitos essenciais dentro da teoria da contabilidade. Que é o quê? A gente viu três elementos, três conceitos, até um com várias teorias, né? Que são ativo, passivo e patrimônio líquido. Ele tem uma característica muito particular, esses elementos, que é o quê? Mensurar. Que tipo de mensuração ele faz? Só pensar na demonstração que ele aparece. Mensuração do patrimônio, né? E o CPC ele traz mais dois elementos, que na verdade pode acabar se transformando em quatro. que são os elementos para mensuração de desempenho. Quem que mede desempenho de empresa? Como eu sei se minha empresa está boa ou ruim? Ninguém arrisca? O que é o empresário mais gosta de verificar? O balanço, professor? Não, o balanço ele é o patrimônio. O empresário, ele gosta, por incrível que pareça, ele tem um interesse muito maior na demonstração de resultado do que no balanço. Justamente por essa característica de demonstrar o desempenho. O investidor, ele se preocupa com as duas. Tendo em vista que ele quer analisar a posição patrimonial da empresa também. Mas quando é proprietário ou sócio de empresa limitada, né? A gente presta atenção e a gente percebe que eles têm muito mais interesse em verificar a receita e despesa deles do que o próprio patrimônio. Estranho. Mas é uma característica. Então, a gente já passou por esses elementos que a gente chama de elementos patrimoniais. Vou colocar o texto. Então, a gente já passou pelo ativo, pelo passivo, pelo patrimônio líquido. Então, relação com mensuração de elemento patrimonial e financeiro que se traduz no balanço patrimonial. E a outra mensuração é a figura do desempenho. Que a gente tende a verificar através do lucro. E para chegar no lucro, a gente tem o confronto entre receitas e despesas. Então, são os elementos que estão relacionados direto com o desempenho de uma empresa. Então, a diferença entre os dois é que a gente pode falar se uma empresa apresenta um bom desempenho ou um desempenho negativo, né? Então, falando de receitas. Ele passou por processos de mudanças recentes. Então, a última conceituação surgiu ali em 2018, onde o IASB, ao implementar a nova estrutura conceitual, acabou apresentando novidade em relação à definição de receita. Em opinião, ficou mais fácil, tá? A maneira que está hoje é mais simples de se conceituar do que era anterior a 2018. Então, no lugar de usar o termo REVENUE, a estrutura usou o termo INCOME. Então, essa mudança de terminologia afasta o termo que tem sido tradicionalmente utilizado em demonstração contábil em inglês. Então, a gente vê essa substituição de conceitos. E um segundo aspecto é que o IASB definiu receita como aumento ou diminuição ou redução do passivo, cujos resultados aumentam o patrimônio líquido, exceto as contribuições de detentores de capital. Então, essa definição resolveu um problema de definição que era demasiadamente longa. Então, ficou só isso. Então, aqui a gente consegue ver o que era anterior, que era bem longo, né? Então, o que era uma receita pelo CPC00 ou pelo IFRS Framework antes de 2018? Era o aumento dos benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de entrada de recursos, aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultem em aumentos do patrimônio líquido. e que não se confundem ou que não resultam de contribuições dos proprietários da entidade. E com a simplificação, a gente ficou só com aumento nos ativos ou redução nos passivos, cujo resultado aumenta o patrimônio líquido, exceto contribuições dos detentores de capital. Ficou mais fácil de entender? O que vocês acham? Não que está simples de ser entendido, né? Mas, do que é para o que está agora? Será que vai exigir menos esforço para o entendimento? Não. Aumento nos ativos ou redução no passivo, cujo resultado aumenta o patrimônio líquido. Está simplificado, né, professor? Está bem reduzido, Lita. Está bem reduzido. E ele deixa bem simples que é um lançamento que seja ou aumentando o ativo e, consequentemente, aumentando o patrimônio líquido. Professor, mas não entendi. Não é para desempenho, para o resultado? Por que ele fala do patrimônio líquido? Quando a gente apura o lucro, para onde o lucro vai? Então, a gente fez os lançamentos contábeis, tudo bonitinhos. A gente vai fazer o ARI. Lembram do ARI? Apuramos o ARI, a gente transfere o saldo dele para onde? Para uma conta lá do patrimônio líquido. Então, todo o lançamento que no futuro represente esse aumento através da apuração do resultado e que tenha um reflexo, seja o aumento no ativo ou a redução no passivo, é tratado pela definição como uma receita. Então, ele, teoricamente, não é tão simples. O conceito não é colocado de maneira objetiva. A gente precisa entender a dinâmica do lucro da empresa, né? Como é que ele se comporta em termos de apuração e consolidação no patrimônio líquido. Mas ele se tornou mais fácil de entender do que era o conceito anterior. Isso, com certeza, ficou mais fácil, né? Então, a nova definição mantém associada a sistemática contábil da partida dobrada. Então, assim como na anterior era de maneira um pouquinho mais difícil ter associado a partida dobrada, o novo conceito de receita também tem como sua base a partida dobrada. Então, nesse caso, o lançamento da receita feito por um crédito tem correspondência como lançamento a crédito uma conta ou do ativo. Crédito no ativo representa o quê? O aumento do ativo ou do passivo que vai ser através da redução do passivo. basicamente, ele traduziu o efeito do lançamento de partida dobrada. Onde uma das pernas do lançamento, vamos falar assim, né? Já se reflete no ativo e no passivo e a outra vai se refletir no futuro com a apuração do resultado no patrimônio líquido. Quando a gente tem empresa com um volume de lucro maior, na hora que a gente apura o lucro, o que acontece com o patrimônio líquido? Não aumenta? Ou não? Agora eu não lembro. Obrigado pela participação. Aumenta, né? Então, nada mais é do que essa conceituação através do método das partidas dobradas. Um exemplo típico que a gente pode falar é a geração de receita através de uma prestação de serviço. Como que a gente faz a contabilização da receita de prestação de serviço ou da receita de venda de mercadolias? Não vai ter uma continha lá na receita. Não vou escrever tudo aqui porque escrever com o mouse é a pior coisa que existe. E uma conta vamos chamar aqui de caixa. Era para ser uma CX aqui. Quando a gente faz a receita eu vendi eu não vou ter um valor entrando aqui vou colocar um só. Nem parece um mas tudo bem. Quando eu fizer a contrapartida não vai aumentar o meu ativo do caixa? O lançamento é bem simplificado tudo isso a gente traduz naquele conceito. Então é uma maneira um pouquinho mais complexa já pensando que esse valor da receita vai no futuro aumentar o patrimônio líquido. Então aqui a gente faz um lançamento adepto no valor a receber aqui caixa ou banco ou uma conta do disponível e uma contrapartida de receita sendo lançado a crédito. Vários são os ativos que podem ser aumentados com receita. caixa contas a receber duplicados a receber o que mais? Ah, se eu receber um bem em troca dessa receita pode ser um imobilizado basicamente vamos falar assim uns 90% das contas do ativo a gente consegue movimentar dependendo da operação que é feita. E a receita também pode resultar na liquidação de um passivo como o que? Fornecimento de mercadoria em troca de um empréstimo. Ah, em vez de então ter a conta no caixa aqui a gente faz um abatimento de uma determinada dívida faz um encontro de contas de repente eu já tenho a dívida daí o abatimento né? O imposto também? O imposto pode ser uma parte desse resultado isso vem característica bem brasileira né? que daria o imposto a recuperar mas isso não é muito previsto pela norma internacional porque tributação fora do Brasil é algo muito mais simples né? É só o Brasil que a gente vê essa maluquice na verdade se vocês tentarem explicar para alguém de fora do Brasil sobre essa ideia de imposto a recuperar ele não compreende muito bem então isso tende a tornar uma definição circular como assim? então para poder entender conceito de receita a gente vai ter que entender o que? Uma definição de patrimônio líquido que é o resultado que sobra para o sócio que por sua vez depende do conceito de ativo e passivo nossa professora então nem a receita nem a despesa pode ser entendida sozinha então na contabilidade? Não a gente sempre volta para os dois elementos principais complexo isso sempre então a gente vai estar dependendo do conceito de ativo e passivo uma vez que aqui a gente precisa entender a variação do patrimônio líquido e a gente só consegue compreender variações de patrimônio líquido entendendo a dinâmica de ativo e passivo então é certo que a definição de receita vai ser subordinada às outras três definições então primeiro ela se subordina à definição de patrimônio líquido que por sua vez é subordinada a ativo e passivo então uma consequência da definição do IASB diz respeito à segregação entre receita e ganho receita e ganho como assim não é a mesma coisa será parece a mesma coisa não parece receita e ganho não é uma sensação de sinônimo ou não me corrigir se eu estiver errado vocês podem falar comigo tá parece sinônimo mas não são a mesma coisa tá certo que a definição de receita e ganho no prático não vai surtir muito efeito tá os próprios autores que escrevem sobre teoria da contabilidade entendem isso mas são conceitos diferentes então conforme a gente pode notar a posição do IASB assim como na estrutura conceitual e assim como também na estrutura da CVM tanto CPC quanto a CVM é amplo o suficiente para incluir tanto o conceito de ganho quanto o conceito de receita então esses dois elementos acabam sendo abrangidos por esse elemento estrutural mas dentro da teoria da contabilidade a gente distingue o que é um e o que é outro então existe uma tendência a entender que ganho deve ser enquadrado na definição de receita mas não é bem assim então um possível exemplo de ganho é aquele que resulta da venda de um ativo permanente no ativo imobilizado hum professor então ganho pode estar relacionado àquelas operações que não são feitas de maneira costumeira pela empresa é nesse sentido a receita ela vem de movimentações da própria atividade da empresa os ganhos não então nesse caso a contabilidade societária tende a considerar os valores líquidos obtidos pela entidade separadamente da receita das atividades normais então receita que a gente tem com venda ou com prestação de serviço é uma receita mesmo já receita com venda de ativos imobilizados a gente considera pelo valor líquido chamando de ganho então apesar de discutir esse procedimento é o mais comum e é o mais adotado aqui no Brasil a vantagem de considerar um tratamento especial dos ganhos ocorre que o usuário da informação contábil necessitaria saber qual o resultado que a empresa tem para a atividade fim e para essas atividades que são consideradas esporádicas se a gente mistura tudo não pode gerar uma confusão para o empresário ou para o usuário da informação investidor se eu colocasse tudo como uma conta de receita inclusive a venda por exemplo de um barracão que eu tenho na empresa não pode maquiar a operação da empresa então por isso adota essa prática de tratar de maneira separada como um ganho e mais para frente quando chegar a contabilidade tributária vocês vão entender também que a receita federal pede um tratamento específico sobre essas receitas ou na verdade sobre esses ganhos então para tributação do imposto de renda a gente tem uma particularidade sobre a venda desses ativos não operacionais dessas vendas fora da operação da empresa vocês já podem ter ouvido falar de ganho de capital quem já ouviu já ouviram tem até um programinha da receita com esse nome não tô achando que todo mundo foi assistir a novela e me deixaram aqui professor eu escuto isso no meu serviço sobre ganho de capital o ganho de capital ele é tratado justamente dessas operações diga Lucas que você ia comentar eu assisti o nome do professor do semestre passado noir não lembro mas ele passou alguma coisa e isso ele passou um pouco o aloeiro ele é dessa área tributária e o ganho de capital ele cai incide justamente sobre essas operações então para a receita federal também tem que ser informado de maneira separada e pode ver que ele usa até o termo que é comumente utilizado na na teoria da contabilidade por mais que o IASB não diferencie mais ele chama de ganho de capital então não chama de receita ele chama de ganho então essa vantagem de considerar o tratamento especial é justamente para essa separação de informação então numa indústria é importante para o usuário saber se uma entidade está tendo lucro efetivo com o seu processo industrial ou igual falei para vocês com a venda de um determinado barracão conseguir identificar se a atividade realmente é lucrativa ou se não tem uma outra receita interferindo nesse processo quanto maior o nível de detalhe maior a decisão melhor fica a tomada de decisão até comentei ontem a mesma frase se vocês quiserem testemunhas sobre essa história da informação vocês podem perguntar para os alunos do sétimo e oitavo período onde eles terminaram vão terminar na última aula de jogos empresariais e quando eu trabalho essa disciplina eu faço uma característica muito peculiar eu deixo eles com o menor nível de informação possível até a metade do jogo e depois eu vou aumentando o número de informações que eles têm disponível para tomada de decisão é 90% dos casos a gente vê a qualidade da decisão melhorando conforme o nível de informação que eles vão tendo para tomar a decisão muito legal ver isso muito dinâmico essa disciplina e acaba a gente vendo a dinâmica então essa utilização da informação para tomar a decisão professor oi desculpa interromper mas agora minha mente foi lá longe eu viajei um pouco me perdoe se eu for que eu for falar não tem nada a ver esses ganhos de capitais tem a ver com aquele o que o professor estava explicando na aula passada sobre o valor justo sobre o valor recuperável tem influência porque normalmente a gente consegue recuperar a gente consegue o ganho de capital através da venda do bem então o valor justo ele tem relação com esse possível ganho mas a gente chama de ganho somente quando a gente consegue transferir então quando consegue efetivamente vender esse ativo imobilizado quando eu consigo transformar ele em uma efetiva receita vocês deu para compreender sim então lá enquanto eu estou fazendo os testes de impairment eu já vou traduzindo para o usuário quanto é o potencial que aquele bem vai se transformar nesse possível ganho e a gente só vai chamar de ganho aí efetivamente quando eu decido vender esse bem então aqui seria a efetivação da operação só que essa posição acaba apresentando dois problemas na figura prática primeiro que não é tão fácil assim chegar a atividade operacional de uma empresa daquela que não é operacional salvo essas vendas de mobilizado que são bem claras a gente pode ter alguns outros processos de venda que podem se confundir com as receitas da atividade fim é como assim exemplo pessoal que tem processo de venda de sucata restante de material que sobrou da linha de produção muitas vezes o pessoal não se separa vai para uma conta de receita isso pode gerar a confusão então não é sempre tão fácil assim de separar o ativo ele é bem mais tranquilo mas a gente pode ter outras atividades aquelas atividades as vendas esporádicas da empresa que não são tão claras principalmente quando não tem o controle por parte da contabilidade da movimentação dos setores então professor quer dizer que enquanto um escritório de contabilidade eu quase não vejo isso se não foi imobilizado a gente quase não vê ganho se não for imobilizado muito raro no entanto considerando que possamos entender que a atividade operacional é vinculada e identificada com o propósito pelo qual a entidade exista ainda que podemos classificar como operacional principal ou acessório à luz da teoria da contabilidade mesmo que a gente tenha essa visão bem clara da atividade que a empresa se propõe a fazer pode entrar essas receitinhas que se confundem a receita principal e nos casos de itens não operacionais embora a norma editada pelo IASB não faça nenhuma distinção enquadrando tudo como ganho segundo a teoria da contabilidade a gente pode classificar em três níveis receita não operacional cuidado da receita operacional com o ganho então que é habitual quanto a sua frequência então exemplo de receita não operacional que tem habitualidade na empresa receita financeira receita com aluguel de algum bem não fazem geralmente parte da atividade da empresa mas acontecem de maneira rotineira ganho aí é esse sim que é eventual mas tem conhecimento prévio de sua ocorrência então como ganho ou perda na venda de mobilizado ou na venda de participação societária ou como eu falei para vocês a venda de sucata itens que a gente consegue identificar antes da sua operação a gente sabe o que está acontecendo e assim a gente pode definir como ganho e a gente também tem itens extraordinários então cuja ocorrência não tem conhecimento prévio então um bom exemplo inundação se a gente for para contabilidade de custos remete a perda né então se a gente observa que a empresa está localizada em algum local que que tenha ocorrência desses fatos a gente não pode classificar já como extraordinário já vai ser um evento conhecido pela empresa que existe possibilidade de ocorrer então um evento de perda por enchente já não vai ser um item extraordinário vai entrar um ganho ou perda mas não é ligado a atividade operacional e o segundo aspecto diz respeito a própria definição do que seja objeto de uma entidade com fins lucrativos então a adoção da ideia usual ou similar para segregação do ganho em relação a receita ocorre da suposição de cada entidade que cada entidade possui um objetivo claro e definido e que esse objeto está associado a exploração de um setor econômico será que as empresas têm de maneira clara o que ela se propõe a fazer deveriam é como assim professor então a ideia é que a gente tenha dentro dos contratos contratos da estatuto social para SA contrato social para limitada ou requerimento de empresário para empresário individual as atividades que ele se propõe a fazer porém tem vários casos onde o pessoal se propõe a comercializar um tipo de produto e de vez em quando aparecem outras modalidades que não está descrito no contrato social isso faz com que a gente também tenha um pouquinho mais de dificuldade dessa tratativa de ganho e receita só que no entanto se a finalidade da entidade é agregar valor a maneira como isso se faz acaba não sendo relevante então nesse sentido a distinção de receita e ganho acaba não tendo tanta importância prática por isso a gente costuma ver o pessoal falando eu tive ganho de capital geralmente está falando de venda de mobilizado e por que que é feito esse controle aí é para fins tributários então o pessoal tem mais preocupação no imposto do que na informação contábil essa é uma característica do Brasil se está certo ou se está errado aí vai do julgamento de cada um do meu ponto de vista isso é um pouco errado mas não prejudica tanto assim a informação contábil salvo esses ativos de maior valor vou vender o imóvel dependendo do imóvel pode interferir muito no resultado da empresa aí é bom ter informação separada mas eu vendi sucata do meu processo produtivo às vezes vão ser valores pequenos que não vão interferir nessa tomada de decisão engraçado isso né tem toda uma separação toda uma conceituação mas no dia a dia o contador muitas vezes nem lembra da existência dessa conceituação e quando a gente fala de despesa então também passou por um processo de simplificação segue os mesmos padrões do conceito da receita então ele traz através do método das partidas dobradas o que a conceituação da variação de ativo e passivo com reflexo no patrimônio líquido a única situação é que a gente inverte os efeitos então em vez de aumentar um ativo o que a receita a despesa vai fazer não vai fazer diminuir o ativo assim como passivo se eu tiver uma despesa passivo vai aumentar só inverter a a ordem desses lançamentos então o IASB define despesa como redução nos ativos ou aumento no passivo que resultam de decréscimo do patrimônio líquido e que não se confundem com os que resultam pela distribuição de valores aos proprietários da entidade então a gente tem algumas alterações em relação a definição anterior definição anterior é decréscimo de benefícios de benefícios econômicos durante o período contábil sobre a forma de saída de recursos ou redução dos ativos ou aumento dos passivos que resultam na redução do patrimônio líquido e que não se confundem com os resultados ou que resultam na distribuição aos proprietários então ele acabou cortando alguns elementos trazendo então somente redução nos ativos aumento nos passivos que resultam em redução do patrimônio líquido e que não se confunde com movimentação dos sócios da empresa então é o inverso um é o oposto do outro o que a receita faz aumentar o patrimônio líquido a despesa vai trabalhar diminuindo o patrimônio líquido então a definição afasta a ideia que despesa é algo negativo afasta mesmo gente se vocês lerem esse conceito e lerem esse conceito qual dá uma impressão uma sensação de algo prejudicial para a empresa tem um trechinho que vai dar uma sensação de negatividade que não tem aqui na verdade aqui não tem e nesse cara um trechinho traz essa negatividade quando a gente fala decréscimo nos benefícios econômicos não dá impressão de algo prejudicial para a empresa sim mas a despesa é prejudicial para a empresa não porque na verdade tudo que você tudo que é uma despesa você usufruiu daquela despesa então foi em benefício para a empresa perfeito essa ideia mesmo ela foi utilizada para a manutenção da empresa ela gerou o benefício do funcionamento da empresa então ela colaborou com a geração da receita mesmo que de modo indireto então essa nova conceituação acabou eliminando essa negatividade então o que reduz o benefício econômico que tende a reduzir a riqueza da entidade acaba desaparecendo então faz com que a gente tenha um conceito que não não marginalize a despesa e também não associa a despesa ao consumo ou uso de recurso para obtenção de receita que nem sempre a gente tem essa relação de modo direto o custo ele tem a relação direta para obtenção da receita a gente tem um custo mas a despesa não a despesa ela pode vir de maneira segregada fazendo o funcionamento da empresa então desse modo a definição evita fazer associação de receita ou ao decréscimo de benefício econômico ela buscou essa essa simplificação e a associação ao período contábil que corresponde no caso da despesa a confrontação da despesa que a gente tinha anteriormente deixa de existir na definição assim como deixou também na receita se a gente olhar na conceituação de receita durante o período contábil aqui desapareceu e aqui também durante o período contábil sumiu então essa mudança faz com que deixe de associar uma receita ou uma despesa a um exercício previamente definido então quer dizer que eu posso ter receita em mais de um período professor de uma operação uma receita que vai interferir em mais de um período o que vocês acham tem algum tipo de receita assim como a gente pode enxergar se a gente pegar o pessoal que trabalha com construção civil geralmente a venda ocorre então o fato econômico acontece nessa negociação mas a gente pode ter aquelas vendas por exemplo na planta o que acontece quando a gente compra um imóvel na planta a receita da empresa ocorre de uma única vez ou ela vai ser diluída em vários períodos isso inclusive também para fins tributários ela vai ser diluída então o CPC ou na verdade o IASB ele tentou eliminar essa vinculação a a receita sendo exclusivo de um exercício social ela elimina essa hipótese justamente para abranger essas receitas de contratos isso fez com que ela mudasse ela tirou três CPCs de receitas que existiam em 2000 até 2018 substituindo por um só agora não lembro se é o 47 ou 48 que fala de receitas então o o IASB apenas decidiu considerar esse aspecto fora da definição então ele tirou a ideia do exercício social e três aspectos que estavam na definição anterior que acabaram sendo mantidos foram o efeito da despesa sobre o balanço por meio do que? redução dos ativos ou aumento do passivo então toda despesa vai se refletir ou na redução de um ativo ou no aumento de um passivo né? método das partidas dobradas com o comitante a despesa vai afetar o patrimônio líquido da entidade via resultado como que ela vai afetar o patrimônio líquido? vai aumentar o patrimônio líquido ou vai diminuir? o que uma despesa faz com o lucro da empresa? diminui diminui então esse conceito permaneceu dentro da figura da despesa e eles mantêm isso tanto para receita quanto para despesa não confundir com a movimentação do sócio e na despesa em específico ele também fala da distribuição né? então se a gente vê a distribuição de lucro que teoricamente diminui o patrimônio líquido isso não pode ser confundido com uma despesa então receita e despesa não pode ser confundido na movimentação do patrimônio líquido com retirada dos sócios ou aporte de capital pelos sócios aporte seria no caso das receitas e retirada no caso das despesas a definição de despesa então por parte do IASB fez com que esse termo ficasse muito mais associado ao método das partidas dobradas assim como a receita né? então é possível notar que cada um dos itens da coluna direita do quadro que a gente mostrou corresponde a um crédito ao lançamento de um débito ou uma despesa então redução do ativo por exemplo caso de venda de mercadoria ou aumento do passivo salários no mês que vão ser pagos no mês seguinte ou mesmo no processo de encerramento do exercício que vai conduzir para a redução do patrimônio líquido e do lucro então com respeito ao fato da despesa não indicar que a mesma não se confunde com a distribuição dos proprietários a definição do IASB adota explicitamente a teoria do proprietário que teoria é essa gente? teoria do proprietário isso pensando na receita de despesa porque a gente viu que no conjunto a teoria que o IASB tem preferência principalmente o FASB é a teoria da entidade igual a outra mesmo? teoria ninguém lembra mais das teorias do patrimônio líquido coitada do patrimônio líquido ninguém lembra a teoria do proprietário é a mais rudimentar de todas mas ela vincula muito essa figura da receita e despesa teoria do proprietário trata o patrimônio líquido como a riqueza do proprietário a riqueza do dono então aqui essa adoção desse conceito simplificado acabou vindo ou acabou sendo puxada pela teoria do proprietário apesar que todos os elementos da do CPC são mais baseados a adoção primordial é da teoria da entidade hoje é outra teoria dos direitos residuais que é a figura da tradução do ativo mais passivo igual a PL quando a gente separa o PL a gente tem a teoria dos direitos residuais então aqui a gente vê ele trazendo um elemento um pouquinho desprezado anteriormente então até 2018 não se pensava em teoria do proprietário no IASB e de repente eles trouxeram dois conceitos que tem um fundamento maior na teoria do proprietário então tanto para receita quanto para despesa esse pensamento de aumento da riqueza aumento do patrimônio líquido ou a redução do patrimônio líquido vem da figura da teoria do proprietário aparece aquelas teorias que não tem tanta utilização mas para ver como a própria conceituação feita pelos estudiosos da área vem se baseando nessas teorias então a gente tem que destacar tanto na receita quanto na despesa a aproximação das duas definições elas ficaram muito próximas por causa da adoção da teoria do proprietário vamos confrontar elas aqui receita aumento nos ativos na despesa vai ser a redução nos ativos ou na receita redução dos passivos que resultam em aí na despesa aumento nos passivos que resultam em aí confrontando de volta a receita aumento do patrimônio líquido para a despesa redução do patrimônio líquido exceto as distribuições dos detentores de capital para a despesa ou as contribuições dos detentores de capital para a receita se tornou teoricamente muito mais fácil essa conceituação porém cuidado com essa confrontação porque o que pode gerar com dois conceitos opostos que teoricamente são tão próximos o que pode gerar aqui pode gerar um conflito ali de interpretação nem às vezes até o conflito na hora de uma própria leitura né então essa interpretação na hora de interpretar tem que tomar muito cuidado com esses dois conceitos muito ah professor mas por que o senhor está falando isso porque o pessoal do do CFC adora fazer essa confusão para vocês ah eles vão mexer nesses detalhezinhos as questões de teoria são mexidas nos detalhezinhos justamente para verificar não só o conhecimento desse conceito mas também a atenção que o aluno está tendo durante a prova é uma sacanagem né mas faz parte da avaliação dúvida sobre receitas despesas teria mais coisa para falar aqui o essencial da receita e despesa é conhecer essas duas figuras esses dois conceitos e saber também a distinção de ganho e perda que são aqueles elementos fora da atividade fim da empresa e a receita e a despesa são aqueles efetivamente relacionados à atividade fim né esses são os principais tópicos que a gente aborda o professor vai cair receita e despesa na verdade tem uma questão não inteira mas que tem uma não vou falar afirmação senão vocês vão acabar entendendo que é uma uma resposta certa mas uma alternativa que vai falar um pouquinho exclusivamente de receita mas não vou cobrar nada mais do que isso não vai ter questão específica de receita e despesa tá tá professor agora o professor começou a falar de prova o que o senhor vai cobrar na prova a apresentação aqui o que que vocês imaginam que eu vou mais cobrar na prova de vocês alguém arrisca tem um tema que é é importantíssimo eu adoro cobrar na prova características não lembro o restante do tema qualitativas e quantitativas a gente chama de características fundamentais não fundamentais não agora me fez confusão ou que a gente divide em fundamentais de melhoria mas é deu branco olha aqui esqueci o termo nossa deu branco não não é brincadeira não características qualitativas da informação contábil lembrei então a Maria me ajudou a puxar ali a gente divide em duas essas características qualitativas que são quais as fundamentais e as de melhoria né lembra dessa aula não não lembram não ah professor mas por que que o professor vai cobrar gosta de cobrar esse tópico vocês lembram que eu comentei que os princípios contábeis não existem mais através de uma norma né teoricamente eles estão diluídos no CPC 00 hoje o que vem substituindo essa esses princípios contábeis são essas características qualitativas eles garantem com que a contabilidade funcione então ele acaba sendo um dos principais elementos que a gente tem dentro da teoria contábil o que mais o que vocês acham que eu vou cobrar vocês não acharam que eu ia deixar de fora a questão sobre o teste de impermente né ou vamos falar o nome certo né o ajuste a valor recuperável tal do CPC 01 né ah professor mas vai ser só o cálculo não coloquei dois tipos de questão um pouquinho da teoria e questão de cálculo puro mais alguma coisa professor sim ativo passivo e patrimônio líquido vocês tem questão completa sobre eles são os elementos que vão cair na prova professor e as bases de mensuração também mas bem simplificado esse não não vai ser tão destrinchado ô professor então tá todos os conteúdos do 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 eu acho que os representantes de turma deveriam ter acesso ao resultado eu só acho professor resultado como assim o resultado da prova tipo o acesso do professor ah não mas a hora que termina a prova ele vai vai liberar pra vocês o resultado na hora você pediu o resultado com a prova não tem que ser antes professor a favor ah uma característica nessa prova eu coloquei só a questão objetiva eu não vou precisar escrever professor não maravilha porque no primeiro trimestre meu deus eu vi que vocês viram horrores pra escrever mas é importante escrever eu quero depois trabalhar como auditor vai ter que fazer um exame de qualificação técnica esses exames tem escrita tem prova discursiva também a gente precisa treinar na escrita e lembrando vocês precisam ler mais outro professor chamando a gente de preguiçosa não ler uma coisa que vai estar na profissão de vocês vocês não vão ter como fugir só não fazer o sátira o caso mas já fazer o sátira o caso mas infelizmente na leitura é uma coisa que a gente nunca vai parar principalmente quem for pra área tributária esquece você vai estar lendo todo dia e a leitura ajuda na escrita mas a prova vai ser 100% objetiva então vai ter aquela tarefa lá que a gente fez na aula passada né qual tarefa ah do cálculo é vai vai ter a resposta pra vocês marcar o x só isso entendi e o número de alternativas de questões são 20 nossa judiou também né ah 5 minutinhos cada uma dá sossegado pra responder 20 questõezinhas nenhuma é muito longa não tem não vou fazer igual aquelas questões de de Enem né que tem um texto enorme pra ler e depois pede uma coisinha no meio todas são mais diretas mais objetivas mais mais alguma coisa tá esquecendo de alguma coisa acho que não que Deus nos abençoe que exagero que pensa tudo bem então tá gente acho que por hoje é isso desejam comentar algo perguntar algo ah eu vou estar disponível vocês podem mandar pergunta no whatsapp que eu sempre vou estar respondendo vocês vocês têm a liberdade de contato tá mais mais não o Lucas pelo menos respondeu beleza então se não tem dúvida mais ninguém tem dúvida então acho que a gente se encontra agora só acho que em fevereiro né eu não sei quando começa a aula ano que vem final de janeiro é final de janeiro? isso no último dia que eu não tenho certeza de qual que é último dia vamos ver aqui dia 31 dia 31 segunda-feira a gente se encontra no finalzinho de janeiro só que daí de modo se Deus quiser você vai saber de maneira presencial a gente vai estar em sala de aula daí beleza? beleza professor eu estou saindo aqui tenha um feliz natal já e um próximo ano novo professor se cuida obrigado para vocês também se cuidem nessas nessas festas ainda mais sabendo dessa variante nova aí acho que dá para a gente manter um pouquinho ainda desses cuidados que a gente está tendo para não ter perigo e se Deus quiser ano que vem a gente está lá na sala de aula usando o quadro podendo escrever podendo fazer cálculo melhor do que ficar na frente do computador pelo menos para mim eu não me dou bem falando com o computador tá bom gente? Obrigado por tudo então professor se cuida também Lucas bom bom fim de ano Obrigada professor boa sorte e até ano que vem então até ano que vem se eu quiser obrigada por tudo boa noite